Bem, estamos aqui hoje na segunda-feira pela manhã no Jiquiri. Hoje é que se inicia novamente os trabalhos aqui da empresa, que vai fazer aí o serviço de encarnação aqui da água do poço artesiano, que foi feito e está aí já em fase ainda de obra. Hoje vai ser feita aí já as valas, a máquina está aí para se posicionar aí. E aqui ela vai descer a instalação e seguindo o serviço da vila. Vamos aí acompanhando aí. Aqui ela vai descer a instalação. Que se inicia aqui o primeiro cano sendo enterrado. Primeiro cano sendo enterrado aqui e daí com essa os trabalhos aí vai seguindo em frente aqui. E aí você muda duro, muda mais duro. E aí 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 E aí